R1, capite, valante, over blindada, novo vela, céu e trinta É como um imã para as bandidas, vem Pode vir que eu vou mudar sua vida Final de semana, foi como tu sempre sonha Com casa na praia e Fernando de Noronha A casa roda, vintinho toda cromada Vou ler terra dos mais, mas pode viver, conhecer a quebrada Não adianta tu me investigar O segredo de tudo é se diferenciar O jeitinho é bandido, faz as bandidas agamar O nosso bonde forga mesmo sem querer forgar Os homens deveriam ser o que parecem Mas não parecem ser o que são Se é povinho, é pela mão da nossa condição Só vai acabar causando sobre a pré-destruição Vem, vem que a Santa Fe tá cheia de mulher E o bote se amarra em ostentação Enquanto os cachorros passar Tu vai gritar, tão roubando a cena e chamando sua atenção Vem, vem que a Santa Fe tá cheia de mulher E o bote se amarra em ostentação Enquanto os cachorros passar Tu vai gritar, tão roubando a cena e chamando sua atenção E o bote se amarra em ostentação E o bote se amarra em ostentação E o bote se amarra em ostentação E o bote se amarra em ostentando a cena e chamando sua platinha Como um imã para as bandidas, vem Pode vir que eu vou mudar sua vida Final de semana, foi como tu sempre sonha Com casa na praia e Fernando de Noronha A casa roda 21 toda cromada Rolê terra dos mais, mas pode viver e conhecer a quebrada Não adianta tu me investigar O segredo de tudo é se diferenciar O jeitinho é bandido, faz as bandidas amar O nosso bonde forga mesmo sem querer forgar Os homens deveriam ser o que parecem Mas não parecem ser o que são Se é povinho, é pela mão da nossa condição Só vai acabar causando sobre a pré-destruição Vem! Foi que a santa fé tá cheia de mulher E o bonde se amarra em ostentação E quando os cachorros passar Tu vai gritar Tão roubando a cena e chamando sua atenção Vem! Foi que a santa fé tá cheia de mulher E o bonde se amarra em ostentação E quando os cachorros passar Tu vai gritar Tão roubando a cena e chamando sua atenção Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.